Música Desde o 15 do meu pós-doc, em 2014, eu comecei a me interessar por questões de gênero e de racismo E aí o feminismo negro entrou na pauta de questões Então, há algum tempo, eu venho pesquisando o gênero, o racismo, a intersecção de opressões que ocorrem sobre as mulheres negras E a minha aula, nessa aula de hoje, eu pretendo falar um pouquinho a respeito disso Eu trabalho na PURB, que é uma universidade em Blumenau E também tenho um grupo de pesquisa, o GENERA, Gênero, Raça e Poder Em que a gente trabalha ou pesquisa questões, uma das linhas de pesquisa é o feminismo negro São três linhas de pesquisa do grupo E uma linha se refere a questões, a discussão das questões de gênero, no sentido mais amplo O feminismo negro E a terceira linha diz respeito à questão decolonial Então, a minha pesquisa, já lá atrás E eu estou falando isso porque isso tem a ver com o feminismo negro Já vem de um questionar essa ideia de uma epistemologia universal Então, assim, na minha formação, na epistemologia, na filosofia da ciência Eu trabalhei muito com o Farad, aquele que critica o universalismo na ciência E a partir daí eu vi que há uma conexão com os questionamentos e com as propostas do feminismo negro Então, essa é a minha formação, esse é o caminho que eu trilhei, estou trilhando na filosofia E agora, em especial, no feminismo negro Então, a nossa aula aqui hoje é uma aula introdutória ao feminismo Então, eu pensei em trazer os principais conceitos que perpassam o feminismo negro Para a gente conseguir entender o que é esse movimento do feminismo negro Então, o caminho a ser percorrido aqui nessa aula É basicamente a gente entender o que é o feminismo negro A interseccionalidade O que é essa noção de interseccionalidade Que eu assumo como a base do feminismo negro Não que eu assuma, mas eu acho que é o conceito central Para que a gente consiga entender o porquê de um feminismo negro Quais são as pautas do feminismo negro E entender, inclusive, algo que a própria Ilze trouxe na primeira aula Que é essa questão de feminismo no singular Feminismos no plural O que a gente está falando? Muitas feministas negras e muitos desses movimentos Que dizem, né, são movimentos identitários, né São mal vistos, mas Em que sentido são movimentos identitários? São movimentos identitários porque estão defendendo a identidade das mulheres negras Eu estou falando aqui no caso do feminismo negro Não, não porque o feminismo negro, e a gente vai passar também por isso É um movimento não essencialista A gente não está dizendo que as mulheres negras têm uma natureza tal Ou têm uma essência tal E por causa disso, nós, enquanto mulheres negras Precisamos de algumas coisas Não é por aí que passa a análise Passa por uma reflexão E por uma consideração a respeito das opressões pelas quais passam as mulheres negras Que são opressões distintas Entre sim, inclusive, porque aí é que está o ponto Ninguém está defendendo aqui uma universalidade Nem dentro do grupo das mulheres negras Nós temos, enquanto mulheres negras Estamos em distintas condições e sofremos distintos tipos de opressão Então, é tudo isso que a gente vai ter que conseguir entender Então, a ideia aqui na aula é a gente percorrer esse caminho Uma definição do feminismo negro A noção de interseccionalidade Que permite entender o porquê desse movimento Todo o histórico aí das feministas negras As epistemologias O que são essas epistemologias, né O que é essa crítica a uma epistemologia universalista Então, passar por aí E, por fim, a gente trabalhar a ideia de autodefinição e empoderamento O que é essa autodefinição? Então, por um momento eu vou tentar mostrar A dificuldade que é, para as mulheres negras Essa ideia de autodefinição Quem sou eu enquanto sujeito dentro desse contexto Do qual eu faço parte Mas, ao mesmo tempo, a necessidade dessa autodefinição Para que isso gere uma condição de empoderamento E aí, também a gente consegue entender Que quando se fala em empoderamento Não é um empoderamento individual Mas é o empoderamento que a própria Patrícia Rui Collins Traz como aquele empoderamento Que visa uma justiça social É muito mais amplo Então, assim, não é algo individual, não A gente está pensando numa ideia Muito mais ampla aí, né Se eu alcanço uma posição social Que me permite uma interrupção Com outras pessoas Mostrar algumas condições Difíceis pelas quais passa Um grupo, né Um grupo oprimido, o que seja É disso que a gente está falando Em termos de empoderamento Não é porque eu tenho essa posição E eu estou lá, cheguei lá E que bom Mas você é a única dentro de um ambiente Que continua sendo um ambiente opressor Então, a ideia de empoderamento Que o feminismo negro carrega É, primeiro, uma autoconsciência Que permite uma autodefinição E aí, sim Chamar ou buscar outros Para que, comigo, a gente tente lutar Contra essas condições de opressão Então, a aula vai percorrer por aí E antes, né De iniciar propriamente os slides Eu li Ao final desses slides Tem todas as referências Mas eu Para mim é importante Um texto Que eu vou ler para vocês Que traz Ao final dessa minha leitura Traz o clássico discurso Da Soudiana True Que é a partir daí Que a gente vai Começar a pensar Qual o lugar Da mulher negra Na sociedade Porque é por aí Que passa Todo o feminismo negro Então, capítulo 5 Do texto Da Bell Hooks E eu não sou uma mulher Que faz Uma avulsão Ao discurso Da Soudiana True Então, aqui eu vou ler Esse trecho E aí, depois eu começo Com A própria Bell Hooks A apresentação da aula É um trecho curto Que eu gostaria De ler para vocês Mais de 100 anos Se passaram Desde o dia Em que o Soudiana True Se levantou Diante de um grupo Organizado de mulheres E homens brancos Em uma reunião Antistraguista E indiana E mostrou seios Para provar Que de fato Era uma mulher Para a Soudiana Que percorreu A longa estrada Entre escravidão E liberdade Desnudar os seios Era um problema pequeno Ela encarou a plateia Sem medo Sem vergonha Orgulhosa Por ter nascido Negra e mulher Ainda assim O homem branco Que gritou Para a Soudiana Eu não acredito Que você é realmente Uma mulher Involuntariamente Espresou o desprezo E o desrespeito Dos Estados Unidos Pela mulheridade negra Aos olhos Do público branco Do século XIX A mulher negra Era uma criatura Indigna De receber O título de mulher Ela era um mero Bem imaterial Uma coisa Um animal Quando Soudiana Cruz se levantou Diante da segunda Convenção anual Do movimento Pelos direitos Das mulheres Em Ohio Em 1851 As mulheres Brancas Que julgavam Ser inadequado Para uma mulher Negra falar Em uma plataforma Pública Na presença Delas Gritaram Não a deixem Falar Não a deixem Falar Não a deixem Falar Soudiana Aguentou Os protestos E se tornou Uma das primeiras Feministas A chamar A atenção Delas Para o destino Da mulher Negra Escravizada E forçada Pelas circunstâncias A trabalhar Ao lado Dos homens Negros Era a personificação Viva Da verdade De que as mulheres Poderiam estar Em igualdade Com os homens No trabalho Não foi mera coincidência Ter intermitido Que Soudiana Subisse ao palco Depois de um homem Branco Discursar Contra a ideia De igualdade Para as mulheres Fundamentando Seus argumentos Na noção De que a mulher Era muito fraca Para realizar O trabalho manual Que era designado De que ela Por natureza A mulher Era fisicamente Inferior ao homem Soudiana Não demorou Para responder Ao argumento dele Dizendo para a plateia E aí vem O famoso discurso Da Soudiana Tudo Bem, crianças Onde há muita Algazarra Deve ter alguma coisa Que não está certa Penso que Entre as negras Do sul E as mulheres Do norte Todas estão falando Sobre direitos Os homens Brancos Logo, logo Vão ter problemas Mas sobre o que Isso tudo aqui Está falando Que o homem Fala lá Fala que as mulheres Precisam de ajuda Para subir na cavoagem Para passar sobre valas E para ter os melhores lugares E aí ela pergunta E eu não sou uma mulher? Olhem para mim Olhem para o meu braço Eu lavrei Plantei Juntei os grãos No celeiro E nenhum homem Conseguiu passar Na minha frente E eu não sou uma mulher? Eu conseguia trabalhar Tanto quanto qualquer homem Quando conseguia trabalho E aguentar o chicote também E eu não sou uma mulher? Pari cinco crianças E vi a maioria delas Ser vendida para a escravidão E quando chorei Meu luto de mãe Ninguém Além de Jesus Me ouviu E eu não sou uma mulher? O que é O feminismo negro? Primeiro Qual é o olhar Que se tem Para a mulher e a mulher? É aí que a gente tem que chegar Então A Bell Hooks Foi o texto da Bell Hooks Que ela trouxe esse discurso Mas é basicamente isso Como a mulher negra é vista na sociedade Como a mulher negra é vista Ao mesmo tempo em que Não tem essa Não se tem essa ideia Ou não se associa A mulher negra A mulher negra A ideia de fraqueza Se associa A que tipo de ideia? De sensualidade Enfim O que que Qual é O que que está no imaginário Das pessoas Com relação às mulheres negas? E aí É o mesmo Que está no imaginário Com relação às mulheres Brancas? É o mesmo tipo De Opressão? Então É por aí Que passa Aí a definição A gente Começa Com uma definição De feminismo Que é dada Pela Bell Hooks Ela diz o seguinte Escolho Apropriarmos O termo feminismo Para focar no fato De ser feminista Em qualquer sentido Autêntico Do termo É querer Para todas as pessoas Mulheres E homens A libertação Dos padrões De papéis sociais Da dominação E da opressão Sexista Sim Aqui ela traz Uma noção De que Bom Isso é do capítulo 5 Do texto Eu não sou uma mulher Em que ela Trabalha toda Depois De todo um livro Discutindo a respeito Do feminismo O lugar da mulher negra No feminismo Ela coloca isso Olha De repente Nos movimentos feministas Ou esses movimentos feministas Não estão Abarcando as necessidades Das mulheres negras As pautas Desses movimentos Não passam Pelas necessidades Das mulheres negras Embora Então aqui Essa citação Ela nos diz o que Esses Os movimentos feministas Tem que Abarcar Todas as mulheres Mas embora A gente tenha Essa ideia De uma universalidade Quando falam Todas as mulheres Abarcar Todas as mulheres É considerar As mulheres E todas Essas mulheres Nas suas especificidades Nas suas necessidades Que não são As mesmas necessidades Nós Enquanto Mulheres Não temos As mesmas necessidades Então O que é esse Abarcar Todas Todos Para ir Contra Esse Sexismo E tudo mais É considerar As diferenças Eu acho que Aí é que É um ponto Importante Não partir Do pressuposto De que somos Iguais A gente Tem necessidades Diferentes E a partir Disso Eu acho que A gente Aí cai um pouco Naquele ponto Que apareceu Na Na primeira aula De que a gente Está falando De feminismo Ou feminismos A gente está falando De feminismo Ou feminismos Porque a gente Está falando De opressão Mas a gente Tem que ver Que tipo De opressão A gente não nega Que as mulheres Sofrem Em termos de gênero Opressão Mas Esse sofrimento E como isso Atravessa As mulheres Depende De vários Fatores E não De algo Que seja comum A todas nós Enquanto mulheres Então é nesse sentido Que eu trago O feminismo negro Esse outro Ponto Que é da Kimberley Cunchal Que é A referência Digamos assim De quem criou O termo Interseccionalidade Relacionado A perspectiva Do feminismo negro Que ela diz O seguinte É bastante óbvio Que tratar Coisas diferentes Do mesmo modo Pode gerar Tanta desigualdade Quanto tratar As mesmas coisas De maneiras diferentes Então é disso Que a gente Está falando Tem opressão De gênero Tem Mas a própria Noção De opressão Não é Algo Universalizável Poderia dizer assim Que isso depende Muito das condições Em que Cada mulher Ou as mulheres Em geral Ou um grupo Se encontram Então isso é Um ponto Chave A gente conseguir Entender Que a gente Está falando Sim De opressão A gente está Falando sim De sofrimento Mas a gente Está falando sim De diferenças De condições E aí entra A ideia Do feminismo E isso É importante Para que a gente Não pense Que é assim Ah, é um movimento Separatista Eu acho que a gente Tem que conseguir Trabalhar No sentido De uma dialética Mesmo A gente tem sim Algo que é comum Que são situações De opressão Pelas quais passam As mulheres negras Mas a gente Considerar Que essas diferenças Tem uma singularidade Dentro dessa universalidade Em termos de Pensar As opressões Então é nesse sentido Que eu acho Que o feminismo Negro Ele vem Ele vem Enquanto um movimento Teórico Político Social E prático Que é protagonizado Pelas mulheres negras E aqui é um ponto Bem importante Tá Quando se fala Em ser protagonizado Pelas mulheres negras Assim É dar autorização Excursiva Para que As mulheres negras Expressem As suas necessidades Tá Que não tenha Uma intermediação A ele E isso tem a ver Também com Com uma ideia De uma nova Ou nova Ou diferente A gente poderia dizer assim Epistemologia Diferente discurso Aceitar Diferentes discursos Para além daquele Discurso Que é imposto Então Esse ponto De ser Um movimento Protagonizado Por mulheres negras Não é Não é algo Que vem para Dividir Né Mas é para Que as próprias Mulheres negras Consigam Se reconhecer Enquanto tal E se fortalecer E aí sim Estabelecer Um diálogo Inclusive Com Esse Esse discurso Que é O discurso Dominante Né Nessa Esse ponto De Isso que é imposto Né Não só As mulheres negras Mas em sentido Mais geral Quando eu falo Nesse discurso Imposto É o próprio discurso Eurocêntrico Né Que a gente reproduz Então é nesse sentido Que a gente fala Que é importante A ideia Da visibilidade Da Da Do protagonismo Das mulheres negras Para apontar Ou dar visibilidade As peculiaridades Das necessidades Das mulheres negras E é aí que eu estou falando Né Considerar essas diferenças É diferente E claro A gente vai ver O porquê Que é diferente Que tipo de necessidade É essa Tá Mas é É disso que está se falando Aí Quando se fala Em feminismo Feminismo negro Um ponto Que eu queria Trazer Antes de passar O histórico É o seguinte Há também Pode haver Pode haver Críticas Da própria ideia De feminismo Negro E há outros termos Que Algumas Pensadoras Teóricas E mulheres negras De alguns De movimentos Negros E feministas Dizem que O feminismo É a gente No final das contas Trabalhar dentro Da linguagem Do dominador Dizemos assim Daquele que É como Falar a linguagem Que está sendo Imposta Para a gente Algumas mulheres Negras Isso é válido Enfim Não gostam De atribuir O nome Desse movimento Como sendo Um feminismo Negro Porque o feminismo Tem das mulheres Brancas Que não Atataram As necessidades De repente Das mulheres negras E aí Quando me vem Esse tipo De questionamento Eu costumo dizer o seguinte Tem uma fala Que é Alguns dos textos Da Grada Quilomba E que ela traz Um exemplo De um De um Homem Escravizado E que Ele Começa a falar Na linguagem Do Colonizador Ele disse E ele queria aprender Muito essa Linguagem E aí E uma pessoa Veio e perguntou Para ele Por que você Quer aprender Essa linguagem E aí ele disse Eu tenho que Aprender a linguagem Do dominador Para que eu possa Aí sim Estabelecer Uma interlocução Com ele E lutar E lutar com as mesmas Das mulheres negras Não é um outro movimento Movimento feminista Ele tem que sim Considerar As necessidades Também das mulheres Negras E aí Entra para mim Aquele ponto Que eu falei Para vocês Eu acho que O feminismo No geral É algo que Em termos de gênero Mulheres negras E brancas Estão submetidas A um tipo De opressão Mas a gente Conseguiu ver As diferenças Dessas opressões Então é nesse sentido É importante Porque Há debates A respeito De que Mas o feminismo negro Já é uma apropriação Dos próprios Brancos Das mulheres brancas Do movimento Que é Totalmente Das mulheres negras E tudo mais Então esse termo É meio problemático Eu diria o seguinte Eu acho que a gente Tem que trabalhar A partir disso O que está sendo imposto E desconstruir Isso que está sendo imposto Pode ser diferente Então nesse sentido Eu ainda Assumo Esse termo O feminismo negro Mas há sempre Polêmicas Eu só estou me posicionando Nesse sentido E aí O histórico Desse movimento Político Teórico Social Prático E aqui Esse é um ponto Que eu vou voltar Também Não é só Um movimento Teórico Acadêmico Não é um pensamento Só teórico Acadêmico Senão a gente Estaria falando A nível de universalização De objetividade Ele simplesmente Não é isso A gente vai ver Que a prática É importantíssima E até por isso Eu vou trazer Alguns exemplos práticos Para a gente ver A realidade concreta Para a gente conseguir Se colocar aí Na sala E para as próprias Mulheres negras Se colocarem Nessa sala Para deixar de ser Essa coisa impessoal Esse é um outro Tipo de Epistemologia A gente conseguir pensar Nesse outro tipo De epistemologia Mas em termos Histórico Aqui eu vou pontuar Mesmo Porque Uma introdução Aí Ele se popularizou Esse movimento Nos Estados Unidos Na década De 60 Mas eu costumo dizer Gente Lá atrás São Sérgio Já tinha Uma base Para se pensar Essas questões Que A partir da década De 60 Se popularizaram Surgiram Foram vistas Então O histórico Que a gente tem Em termos Bem pontuais Foi em 1960 Em resposta Ao sexismo Do movimento Do diretor Civilismo Nos Estados Unidos E ao racismo Do movimento Feminista Então assim Chega um momento Em que Se coloca aí O que o movimento Feminista Está propondo Não é Não passa Pelas necessidades Das mulheres Negras O que Movimentos E Movimentos Negros Propõem Dizem respeito Só A questão Dos homens Negros As mulheres Negras No final das contas Ficam ali de lado Então é sempre Essa É uma Insurgência Nesses Movimentos Mas trazendo Questões Que não são Postas aí Como se a mulher Negra não tivesse Lugar Nem espaço Seja no movimento Negro Seja no movimento Feminista E por quê? Porque Essas necessidades Não são consideradas Mais do que isso Mais adiante Quando a gente For falar de Autodefinição A gente vai ver Isso É As mulheres Negras Não Não é nem Que não sejam Vistas Mas Não conseguem Se construir Enquanto sujeitos Dentro de um Contexto Em que Os sujeitos São E falando Desses movimentos As mulheres Brancas E os homens Negros As necessidades Que são Atravessadas E os movimentos São Desses grupos Então Se populariza Aí Em 60 E aí Entre 70 E 80 Se consolidam Os debates Os anos De 90 2000 Eu costumo Ver como Uma latência Do pensamento De produções Videográficas E aqui É um ponto Bem importante Porque assim É um Quando falo Em latência Muitas Pensadoras Negras Estavam Produzindo Mas Foram Invisibilizadas Não tinham A oportunidade De publicar Suas ideias Não eram Ouvidas E até hoje Há uma Grande dificuldade Em serem Ouvidas Né Inchados E aí A partir Do século 21 Com a expansão Das mídias E aumento Do alcance Das ideias Negras A gente Está muito Mais forte A presença Desse Pensamento Os debates E aqui Eu trago Só para Pontuar Mesmo Mas tem Outras E tem As datas E tem Obras E aí Quem quiser Eu posso Depois Indicar Mas tem Enquanto Pensadoras Aí Aldo Lorde Jimmy Jordan Angela Davis Bell Hooks Patricia Sobre o Collins E muitas Outras Que estão Produzindo Aí Mas essas São Chaves Raízes Do Brasil Então O que a gente tem E é muito importante Isso Porque A gente fica Fazendo As referências Feministas Negras Americanas Que é A efervescência Desse pensamento Onde realmente A gente tem O ponto de referência Tudo bem Mas aqui no Brasil Paralelamente A isso Já estava Existindo Um movimento Aí Então A partir da década De 70 Seguindo O mesmo Caminho analítico Das feministas Estadunidenses Aqui Grandes Pensadoras Como Uma Lélia Gonzalez Uma Beatriz Nascimento Sueli Carneiro Estavam também Refletindo Essas coisas Então Em 1970 Ganha visibilidade Esse tipo De discussão Na mesma Linha De raciocínio Desse No sentido Dos feministas Estadunidenses Mas toda Toda essa revolução Das mídias sociais Permitiu Também Uma maior circulação De informação E maior alcance Dessas ideias E aí E aí Uma linguagem É uma linguagem Enfim Tem uma profundidade Conceitual Ao mesmo tempo É uma linguagem Leve Para que a gente Consiga compreender Todas essas questões São pesadas São pesadas Tem a Joyce Bessa Juliana Borges E tantas Outras Surgindo E tem Hoje em dia Muita referência Nesse Nesse sentido Do Feminismo Negro No Brasil Então esse é um histórico Muito Breve Porque é algo bem Mais complexo E bem mais Profundo Aí Mas enfim Em termos de De uma informação Geral Para a gente Conseguir entender Que esse movimento Não é o movimento De hoje Não é o movimento Que iniciou agora Com as mídias sociais Isso que é importante Lá atrás sim A gente já teve Pessoas lutando E tentando Colocar essas pautas E sendo Invisibilizadas Tá Eu acho que é Isso é É importante A gente colocar E se a gente Não sabe Dessas referências É porque Conseguiram Invisibilizar Isso que é Que toca A gente Continuando aqui E aí Passando esse Histórico Eu queria trazer Para vocês Alguns dados Então Sobre a popularidade Das necessidades Da mulher Sobre A gente conseguir Enxergar De forma Objetiva O que acontece Qual é Aquele olhar Que eu falei Para vocês Que recai Sobre as mulheres Negras Então eu trago O discurso Da Sojourner Truth Um exemplo Lá de trás Lá Dos Estados Unidos Mas a gente Tem exemplos Vamos aqui Para o Brasil E vamos ver Como as mulheres Negras São tratadas Em dados E aqui Eu vou passar Rapidamente Mas para vocês Entenderem Qual é o lugar Da mulher negra Qual é o lugar Que colocam A mulher negra Em dados Bem concretos Trago para vocês O seguinte 21% Das mulheres Negras São empregadas Domésticas E apenas 23% Delas Tem carteira De trabalho Assinada Contra 12,5% Das mulheres Brancas Que são empregadas Domésticas Sendo que 30% Delas Tem registro Em carteira De trabalho Esse é um dado Outro dado 46,27% Das mulheres Negras Nunca passaram Por um exame Clínico De mama Contra 28,73% De mulheres Brancas Que também Nunca passaram Pelo exame Segundo Pesquisa Nacional De amostra Por domicílio IBGE O salário Desculpa De uma mulher Negra É Em média 279,70% Em 2003 Mas isso não muda Só a gente faz Um cálculo Em relação A inflação E todos os ajustes Que isso pode Ter Mas só para a gente Ver a diferença A diferença se mantém Então O salário Da mulher Negra 279, Média 0,70 reais Mulheres Homens brancos 554,60% Homens Negros 428,30% E homens brancos 931,10% Gente Aí a gente vai ver Quem é que está Na base E isso São dados objetivos Não é Invenção Não é Minimi Eu acho que Esse ponto Que a gente quer Quando a gente Fala no movimento Que olhe para isso É basicamente Esse ponto A realidade É essa Essa realidade É a realidade Dada Às mulheres negras Em geral Então é a partir Daí que a gente Discute E mostra A necessidade De um feminismo Negro Ou um feminismo Que olhe para isso Que dê visibilidade Não só olhe Mas dê visibilidade A isso Com o ensino superior Em função Que exige formação A população negra Conta com rendimento médio Então no que fala No item Com o ensino superior Em função Que exige formação A população negra Conta com rendimento médio De R$34 Por hora Para homens R$24 Para mulheres Mulheres negras E o valor Para homens brancos É de R$47 E para mulheres negras De R$35 E a gente vê Que há sim Né A gente Homem branco Mulher branca Homens negros E mulheres negras Então essa é É para isso Que a gente tem que olhar Né Essa base Na qual se encontra As mulheres negras E um dado Que é interessante Também E tem a ver Com o discurso Inclusive Da Sojana Cruz Que é o seguinte Quando se fala Em violência obstétrica 65,9% São de mulheres negras 65,9% E por que eu digo Que isso tem a ver Com o discurso Dessa jornatura Porque Muitos dos relatos Dos mulheres negras Que sofrem A violência Elas dizem o seguinte Dizem que a gente é forte Não precisa de analgesia Não precisa de um cuidado A gente se cuida A gente dá conta Da dor A gente é forte Enquanto mulher negras E dessa violência obstétrica A gente vê aqui Tem a questão Do acompanhamento Durante o parto E a morte materna 62,8% De mortes maternas São de mulheres negras Então É violência É violência Contra Esse Corpo Né De mulher E negra E um último dado De 2019 Com relação ao feminicídio Entre as vítimas De feminicídio 61% São negras E aí a gente Tentar olhar Para isso De uma forma bem Objetiva Qual é o olhar Para a mulher negra Qual é o lugar Que ocupa A mulher negra No nosso contexto Social Né E a partir daí Que a gente Começa a Falar Ou tentar Olhar Né Por que Que acontece isso É Qual é a condição Dessas mulheres E aí que entra A noção De Ou sei lá Conceito Ideia Mas essa base Do feminismo negro Que é a interseccionalidade Sobre as mulheres negras Recai A intersecção De opressões O termo interseccionalidade Ele foi Então Cunhado Por Kimberly Conchal Uma jurista Americana Negra Que Passou por Algumas situações E Que ela Observou Que Sobre ela Né Mesmo Sobre ela Passou Da experiência Dela Ela viu Que sobre as mulheres negras Não recaia Só uma Uma opressão Em alguns momentos De Gênero Ou em alguns momentos O racismo De raça As duas coisas Duas coisas Em um momento Uma coisa Em outro momento Outra A ideia E aqui Ela traz O desenho Da interseccionalidade É Esse cruzamento De opressões Gênero Raça E a mulher Negra No meio Como se fossem Duas vias Que se cruzam E a mulher Negra No meio Perpassa A mulher Negra Esses Duas Dois Tipos De Opressão Tá Aqui está A foto Essa Da Kimberly Conchal E da Interseccionalidade Um Exemplo Que ela Traz Um dos exemplos Que ela Traz É Uma indústria Americana Em que as mulheres Negras Estavam Reivindicando Postos De trabalho Esse foi um dos Pontos Ou um dos Exemplos Que Fizeram ela Pensar Nesse Nesse termo Nessa ideia De interseccionalidade Mas ela diz o seguinte Esse exemplo É clássico Porque as mulheres Negras Estavam reivindicando Postos De trabalho E quando chegaram Lá Pediram Enfim Viram que não Tinha Mulheres Negras Trabalhando E começaram A dizer Ah mas isso É racismo É machismo E tudo mais E aí qual Era o argumento Da gestão Digamos assim Dessa Dessa empresa A gente Emprega Sim Negros Lá No chão De fábrica Ou na montagem E aí que fosse Tinha homens Negros Trabalhando Então assim Racismo Não é Não somos Racistas Ah então É machismo Não Mas a gente Emprega sim Mulheres Lá Nos Enquanto secretárias Nos escritórios Tem mulheres Trabalhando Mulheres Brancas Foi aí Que ela 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 disse Olha Tá aí Não dá Sobre a mulher negra Ou quando a gente Considera a condição Da mulher negra Não dá pra gente Pensar Né Nesse No racismo No machismo De forma separada Por quê? Porque a mulher negra Tá ali naquele meio Passa Sim Né O racismo E passa Sim Por cima da mulher negra Ou crime Enfim O machismo Então É disso Que a gente Tá falando É dessa condição Peculiar Na qual se encontra A mulher negra Que É Ou a respeito disso Que o feminismo Fala Né Uma experiência Diferente Tá Tá E que Seja no movimento Negro Seja no movimento Feminista Durante muito tempo Não foi contemplado Né Então Aqui uma citação Da Tirene Que ela fala o seguinte Olha Segundo Kindle Tanchal A interseccionalidade Permite-nos enxergar A colisão das estruturas Aquele X A interação simultânea Dessa forma Dessa forma É uma Ferramenta teórica Metodológica Utilizada pelas feministas Negras Para refletir A inseparabilidade Não dá para separar As mulheres negras Não sofrem Só Racismo As mulheres negras Sofrem também A opressão De gênero Então Sofrem também O machismo De uma sociedade Patriarcal Então Quando se fala ali Refletir Acerca da Inseparabilidade Estrutural Do patriarcado Sexismo Racismo E suas articulações Que implicam Em múltiplas situações De opressão Sofridas Pelas mulheres negras É isso A gente tem que pensar Junto Tem que pensar Que a mulher negra Está ali Passa Opressão De gênero Passa Opressão De raça Sobre essas mulheres Não dá para pensar Separadamente E uma das grandes Um dos grandes pontos Do feminismo negro É esse Lá atrás Quando eu Coloquei para vocês O histórico Foi esse O que as mulheres Estavam vendo Sim Teve Um movimento Negro Quando Os negros Os homens negros Adquiriram direito Ao voto As mulheres As feministas Se expressaram De forma Extremamente Racista Aí que as mulheres Perceberam Bom Mas esse movimento Não está contemplando Uma característica Que passa Por um Atravessa Foram Contra De forma Ostensiva Mesmo Como Então essa discussão Em muitos Dos movimentos Feministas Não Não atravessavam Esses movimentos Né E Algumas Linhas Talvez ainda Não atravessam Mas o ponto Principal é esse Não tem lugar Para mulher negra Né Porque se você É racista Mesmo Sofrendo A gente Tendo esse Ponto De Digamos Assim De Incomum Que é a opressão De gênero Não atravessa Da mesma forma Que atravessa Uma mulher Né E se as mulheres Brancas Não conseguem Contemplar Isso No mais Né Porque pouco Caso Desse Desse Ponto Então assim O movimento Feminista Não Abraçou As mulheres E no que se refere Os movimentos Negros Né Nos movimentos Negros O que se Identifica É que É um machismo E se coloca Sempre Em termos Hierárquicos A raça Como O O ponto Principal E o gênero Ou questões De gênero Das mulheres Negras Como Se se resolve A questão Da raça Para muitos Movimentos Negros Já se resolve A situação Da mulher Negra O que não é Verdade O que não é Verdade Porque tem Essa peculiaridade Nesse Racismo Porque Enfim Não é só racismo É machismo Também Ou Essa opressão De gênero Que recai Sobre a mulher Então Para onde vai É disso Que o feminismo Negros Está falando Dessa Dessa Pauta De lugar Onde estou Eu não estou Contemplada Aqui Não estou Contemplada Desse lado Aqui Então Não é isso E aí Para a gente Entender Também Que condição É essa Quando a gente Fala Uma condição De invisibilidade De silenciamento De apagamento É muito disso Então Continuando Quando as situações De opressão Se intersepcionam Sobre as mulheres Negras As vivências De opressão Se configuram Isso que eu estava Falando para vocês Em silenciamento Em apagamento E sobretudo Em relações E laços Sociais Estabelecidas Pela ausência E aí A gente Entra um ponto Que a gente Já está Discutindo De repente A coisa Da autodefinição Porque É a ausência Da masculinidade É a ausência Da branquitude E talvez A ausência De nós mesmos Enquanto Mulheres Negras Por quê? Porque A subjetividade Da mulher negra É construída Sempre a partir Daquilo Que é o que domina Então É sempre A partir Daquilo Que o outro Diz Que a mulher negra É E é por isso Que a grada Que o âmbito Diz o seguinte A mulher negra É sempre O outro Do outro Do outro Né? Porque nunca É a partir De si mesma É sempre A partir Do padrão Né? Mulher Branca A partir Do padrão Homem Negro E a partir Daí se diz O que é A mulher negra Então Não é A partir De si A negra Consegue Construir Sua própria Subjetividade É É sempre Quando se fala E quando A grada Colombo 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 A gente é o outro Da branquitude É o outro Da masculinidade É nesse sentido Tá? E é nesse sentido Que Aí eu trago a citação Da própria Colombo De memórias Da plantação Habitamos Uma espécie De vácuo De apagamento E contradição Sustentado Pela polarização Do mundo Em negro De um lado Mulheres Do outro Nós no meio Esse é de fato Um sério dilema Teórico Em que os conceitos De raça e gênero Se fundem Estetamente Em um só Tais narrativas Separadas Mantém a invisibilidade Das mulheres negras Em debates Acadêmicos E políticos A gente não dá Para pensar Na condução Da mulher negra Só a partir Do racismo Nem só a partir Do feminismo Ou De uma reivindicação Em termos De opressão Só de gênero Não dá Porque daí A gente não Não tem lugar Porque a gente É atravessado Todas essas outras Não tem como E é disso Que a Grada Quilombo Está falando E a partir Daí Que chega Esse ponto Que Eu costumo Falar Que é A dificuldade Da autodefinição Eu falei Um pouquinho Lá na frente Nas vivências diárias Este apagamento É identificado Principalmente Pelos lugares Sociais Ocupados Por Mulheres Das periféricas As que acendem A determinadas Classes sociais A construção Da subjetividade Está vinculada A ausência Da ausência Do que torna Homens Brancos E negros E mulheres Brancas Sujeitas Do sul Aqui Aqui É Uma Sistematização Enfim Daquilo Que eu Estava falando Anteriormente Continuando Essa situação Que É minha Um texto Meio estranho A gente Citar Mas enfim Ideias Conceitos E significações Que os homens E as mulheres Brancas Projetam Nas mulheres Negras Fazem com que Essas construam Suas subjetividades A partir Da objetificação Se a gente Não é Sujeito A gente Se transforma Em objeto E que objeto É esse? E é Disso que a gente Tem que Falar um pouquinho Depois Ou aqui Agora Os corpos Das mulheres Negras São definidos Como corpo-objeto Corpo-força E corpo-mercadoria Por exemplo Lá o discurso Da Sujuna Truth As violências Que as mulheres Negras sofrem Seja violência Obstétrica Seja feminicídio Seja Insum Né? Então Em outras palavras As mulheres Negras Terem percepção De opressões Não se tornam Sujeitos De si Na medida Em que Suas subjetividades São objetificadas Por outros Homens Mulheres Negras Negras Brancas Então É É disso Que a gente Está falando E quando eu falo Aqui também Cuidado que tem Que se ter Quando eu falo Em Mulheres Negras É Aí Vai mais um ponto Que a gente Tem que cuidar Porque A gente não está Universalizando A experiência De mulheres Negras Há diferenças Aí também De experiências Então Esse cuidado Que a gente Tem que ter Com a Com a situação Com o contexto Que a gente Está falando E eu digo Aqui Por quê? Porque daí Aquela dialética Que eu falei Para vocês A opressão Sim A minha Opressão É De De Raça E gênero Sim E eu Compartilho Disso com Outras Mulheres Negras Mas O modo Como isso Me atravessa É diferente Do modo Como isso Atravessa Uma mulher Negra Da periferia E eu posso Dar um exemplo Bem concreto Disso Da minha experiência Eu me criei Num bairro De classe média De Porto Alegre Meu Deus Que me conhece Porto Alegre Próximo ao centro Então Do lado Me criei Do lado De um shopping center A minha experiência Não é a mesma De uma mulher Negra Que mora Na Que morou A vida toda Na periferia De Porto Alegre Não Não é Agora Passa por mim E já Em sentido Bem concreto Já Passou por mim Essa Esse atravessamento Mesmo sendo Uma mulher De Classe Média Morando Do lado De um shopping Centro Ser abordada Neste shopping Ser cuidada Por seguranças Desse shopping Então Isso me aproxima Sim Das mulheres Das outras Mulheres Negras Ao mesmo tempo Em que eu reconheço Que eu tenho Algumas vantagens Por ter Me criado Próximo ao centro Então Mais uma vez Eu digo pra vocês A opressão Me atravessa Mas de forma Diferente Mas me atravessa Também Então Independentemente De onde Eu esteja Onde eu fui criada Me atravessa É racismo É machismo Enfim Uma experiência Que uma mulher Ou Uma vizinha Minha Branca Provavelmente Não tenha Passado Um local Em que eu Estava sempre Porque eu morava Do lado E Sou interceptada Por um segurança E aí Para a gente entender Gente O que tem aí Uma estrutura Que está Aí Então Isso é Importante Mas Eu vejo Sim Eu me identifico Com mulheres Negras Que passam Por essas situações Ao mesmo tempo Não me identifico A partir de outras Situações Mas estamos aí Identificar As diferenças Não fraquece Esse movimento Ou qualquer movimento Muito pelo contrário Eu acho que Conviver com diferenças É muito importante O que a gente Preta E Continuando Essa Ideia De O que a gente diz Nessa dificuldade Da autodefinição Para depois A gente partir Para uma tentativa De autodefinição Eu trago Uma citação Da Sueli Carneiro Que eu acho Que também É É Exemplifica E ela é muito dura Nessa passagem Mas eu acho Que é isso A gente olhar A gente conseguir Entender O que que são Essas experiências Diferentes Das nossas E aí ela coloca Seguindo essa ideia Da dificuldade De autodefinição Objetificação Da mulher negra Aí ela diz o seguinte Nós Mulheres negras Fazemos parte De um contingente De mulheres Provavelmente Majoritário Que nunca Reconheceram Em si mesmas O mito Da fragilidade Comunidade Porque nunca Fomos tratadas Como frágeis Fazemos parte De um contingente De mulheres Que trabalharam Durante séculos Como escravos Nas lavouras Ou nas ruas Como vendedoras Cipoteiras Constitutos Fazemos parte De um contingente De mulheres Com identidade De objeto Ontem A serviço De frágeis Cinhasinhas E senhores De engenho Parados Hoje Empregadas Do menos E aqui Essa situação Para mim É muito forte Porque quando A gente vai ver Os dados Vai ver Onde estão As mulheres Negras Que voz Tem Essa descrição É muito É muito Forte Mas É aí É aí que estão E aí Começa Um processo Que a Nicole Traz Como A autodefinição Ela traz Na experiência Das mulheres Estadunidenses Mas Que Dá para ser ampliado Para a experiência Das mulheres Como ela diz No início Do livro dela Que ela Parte Das mulheres Negras Estadunidenses Mas ela acredita Que essa experiência Seja compartilhada Pelas mulheres Enfim Negras Pelo mundo Dificuldade De ainda Que ainda temos De darem voz Às mulheres Negras De darem importância Para que A mulher do mundo Estão expressando De pararem Para ouvir Exatamente Porque é mulher negra E aí Vou dizer Não Não é bem assim É gente De repente Não tem Qual é o olhar Que muitas Na geral Muitas vezes Se tem Não vai falar Muita coisa interessante Então É nesse sentido Que Enfim Há uma grande Dificuldade Ainda Um silenciamento Uma tentativa De silenciamento Constante Do que Mulheres Negras Falam Da valorização Em termos Epistemológicos Em termos De pensamento Do que é dito Dificuldade De autodefinição Mas ao mesmo tempo Na necessidade Das mulheres Se autodefinirem Saírem Dessa condição De justificação Saírem Dessa condição De que Outros Dizem Ter que Nós somos Enquanto Mulheres Negras E isso É possível E aí Entra A ideia De uma Crítica A epistemologias Universalistas Uma crítica A Epistemologias Perspectivas Essencialistas Primeiro Porque a gente Está falando De opressões De condições De opressão E não De natureza Quando se fala Em uma Epistemologia Não Essencialista E A crítica A universalidade Por que Essa crítica Essa crítica Porque É o que Há imposto É aquilo Que a gente Recebe Como A verdade O correto A linguagem O conhecimento Então O primeiro Ponto Aí É A gente Entender Que o conhecimento Não é Só esse Tipo de conhecimento Esse conhecimento Foi o conhecimento Que dominou E dominou Por que A que custo Dominou Em cima De Tolir Conhecimentos Outros De povos Que foram Dominados Por Essa Por essa Perspectiva Existemológica Europeia Então Esse é O primeiro Ponto Aí A gente Criticar Isso E por que Porque assim Qualquer Tudo que Saia Desse Cânone Universal De pensamento Universal É Considerado Não Válido As vivências São consideradas Não E quando Se fala Isso é Importante Quando se fala Dessa Epistemologia Universal A gente Está falando Dessa razão Da Modernidade Dessa Abstração Como se fosse A única Forma De se Produzir Conhecimento Dessa Separação Da vivência Do sujeito Da subjetividade Da prática Do contexto Desse destacamento Do concreto Então O primeiro Ponto Aí É Não Essa Epistemologia Não vale É um Tipo De conhecimento Quando se Fala Assim Essa Epistemologia Não vale Não vale Em termos De universalização É um Tipo De conhecimento É Um Roll De conhecimentos Aí Que Deveriam Ser Conhecidos Como conhecimentos Então O primeiro Ponto É pensar Que Se eu não Encaixo Nesse Padrão Não Significa Que Aquilo Que eu Estou Produzindo Em termos De linguagem De conhecimentos Mas não Vale É Nesse Sentido Então Tem a ver Com a Experiência Tem a ver Diretamente Com a Experiência Das Mulheres Negras Que Esse é O nosso Assunto Aqui Mas Isso A gente Pode Ampliar Para Outras Situações Um Outro Ponto Validação De conhecimentos E discursos Para além Dos discursos Eramônicos Então Quando eu Nego Eu estou Validando Que a Minha Experiência Ou Algo Que Não Está Se encaixando Nisso Que é Dito Como Correto A Linguagem Correta Estabelecimento Das Verdades O Método Para Estabelecimento De Verdades Quando Foge A Isso Não Significa Que Não Seja Conhecimento Que Não Seja Válido Então É Nesse Sentido Que Também Tem Que Realizar Esse Movimento Valida Validação De Conhecimento De Discurso Para Além Dos Discurso Hegemônicos Eurocentros E Aí Eu Não Vou Trabalhar Esse Conceito Lugares De Fala Mas Sobretudo A gente Validar As Diferentes Narrativas E Quando Se Fala Em Diferentes Narrativas É Quando Trago Aqui Até Essa Ideia De Lugar De Fala É O Lugar De Fala Expressa Um Lugar Social E Não É Aqui Esse Discurso Que Eu vejo Como Uma Crítica Até Rasa A Esse Conceito De Que Ah Então Tá Você Tá Falando Do Seu Lugar De Fala E É Válido Esse Lugar De Fala Não Não É Isso Tá Ah Porque É Só Você Que É Negra Que Pode Falar Respeito Das Questões Das Mulheres Negras Não É Nesse Sentido Tá É Muito Mais Sutil Que Isso É O Fato É Que Até Hoje Quem Falou Sobre As Mulheres Negras Ou Quem Disse Quem Eram As Mulheres Negras Foi O Discurso Hegemônico Então É Uma Virada De Perspectiva Eu Tenho Que E Aí Envolve A gente Conseguir Medgar Ou Envolver Essa Crítica A Essa Epistemologia Universalista Envolve Uma Consideração De Entender De Onde Vem Essa Fala Como Se Construiu Essa Fala E Há Um Valor Aí Há Um Valor Dar Lugar A Esse Espaço Então O que Acontece Muitas Vezes Sim É Um Esvaziamento Desse Conceito Do Lugar De Fala Por Uma Falta De Compreensão O que Significa Está Muito Atrelada A Essa Ideia De A Gente Conseguir Entender O Lugar Social De Uma Determinada Pessoa E Eu Até Acho que Há duas Semanas Um Falar Um Pouquinho A Respeito Disso E Um Exemplo Que Que Tem Discurso Que É Enfim Totalmente Contra É Os Negros Né E Aí Muitos Eu vi Que Pocáfora E Agora Entra Essa Ideia De Lugar De Fala Então Eu Nem Posso Falar Porque Ele é Negro Falando Não É Totalmente Assim Aí sim É Um Esvaziamento Do Conceito Porque Se A Gente For Falar Em Lugar De Fala A A gente Vai Entender Inclusive Por que Que Essa Pessoa Ela Fala O Que Fala O Quanto Entrojetou Determinados Valores O Quanto Que Foi Imposto Foi Absorvido E É Reproduzido Então Realmente Há Um Esvaziamento Do Conceito Tudo Mais Mas Nesse Momento Aqui O Eu Quero Trazer Para Vocês É O Lugar De Fala Tem A ver Com Lugar Social E A gente Compreender Isso E Em Vários Sentidos Em Vários Momentos Olhar Para Isso Como Uma Forma De Compreender Como A pessoa Constrói Sua Própria Subjetividade As Suas As Suas Social Então Aqui Nesse Ponto Para A gente Pensar Em Epistemologias E Não Em Epistemologia Universalista A gente Tem Que Pensar Em Diferentes Narrativas E Na Validação Dessas Narrativas Enquanto Conhecimentos Sejam Eles Que Conhecimentos Forem Mas a gente Olhar Para Isso Porque A gente Olhando Para Isso A gente Diminui Essa imposição E Mais A gente Olhando Para Isso A gente Começa A desenvolver Uma Uma Consciência Do nosso Próprio Lugar E Aí Que A gente Começa Consegue Começar Processo De Autodefinição Nos Autodefinidos Então Esses Dois Pontes Essa Crítica E Valorização De Várias Narrativas E Aqui Eu trago Um aporte Teórico A própria Proposta Da Patrícia Collins No Capítulo 11 Do Pensamento Menino Negro Ela Fala A questão Das Epistemologias E Aí Ela Começa A Descrever Qual É A Epistemologia Que O Pensamento Feminista Negro Defende Digamos Assim Ou Propõe E Aí Ela Traz Esses Quatro Pontos Que São Muito Importantes Que É Aquilo Que Eu Estava Falando Anteriormente E Uma Forma Sistematizada Primeiro Valorização Da Perspectiva Vivencial É Essencial A gente A gente Está E aí Entra a Proporiedade Num Outro Sentido Também De Você Saber Situar Se Situar Dentro De um Contexto Das Tuas Vivências Das Experiências Que São Tuas E Essa Valorização É Vai Vai Para o Lado De Uma Autodefinição Você Olha Para Isso Você Não Simplesmente Passa Por cima Você Observa Você Aí sim Valoriza É Importante O Modo Como Eu Percebo Algumas Coisas Como Eu Vivencio Algumas Situações Por mais Que Digam Que Não É É Importante Sim A Experiência Concreta Que Eu Carrego Um Outro Ponto Dessa Epistemologia Feminista Negro É Diálogo Com Membros Da Comunidade Para Além Do âmbito acadêmico E é Isso Gente É Isso E Quando A Gente Fala Para Além Do âmbito Acadêmico É Um Movimento Que A Fazer E É Um Movimento Que A Gente Têm Que Fazer De Sentido É Digamos Assim De Não Não Anular Esse Conhecimento Mas Dizer É Um Conhecimento Como Tantos Outros Conhecimentos É Reconhecer Que Ali Tem Um Espaço Para Esse Tipo De Conhecimento Mas Há Outros Também Devem Ser Valorizados Inclusive Dessa Relação Né Da Comunidade E Aí Entra De um Para o Dois Entra Toda Essa Questão Qual É O Meu Lugar Minhas Experiências Vivenciais Dentro Do Único Comunitário Eu Estou Me Colocando Eu Estou Me Enxergando Não É Aquilo Que Vem De Fó E Está Sendo Imposto Para M Não É Aquela Aquele Conhecimento Impessoal Não Participo Disso Eu Tenho Que Me Ver E Aí O Terceiro Ponto É Ética Do Cuidado E Aí Entra Esse Ponto Fatores Como Expressividade Pessoal Emoções Empatia São Considerados Como Fundamentais No Processo De Validação Do Conhecimento A A Gente Não É Uma Racionalidade Pura A A De Dizer Assim Ou Essa Racionalidade Pode Ser Considerada De Outras Formas Não Sei Mas Aqui O Ponto Principal É Valorizar Aquilo Que É Natural Que Vem Que Surge Que Faz Parte Da Gente Que É Tão Bico Quanto Uma Perspectiva Acadêmica Que É Uma Entre Tantas Não É A Não Pode Anular Outras Nenhuma Precisa Anular A Outra E Nesse Ponto Eu Bato Nessa Tecla A Gente Não Precisa Partir Do Pressuposto De Que Somos Todos Iguais Para Convidar Numa Rua A Gente Pode Conviver E Valorizar As Diferentes E Se Enriquecer Com Isso Eu Acho Que Esse É Um Ponto Que A A A A A A A Que Pensar Repetir Respeito Né Mas A Ética Do Cuidado Né Tem 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 Outras Formas De Se Expressar Tem Outras Formas De Interagir Nos Em Termos De Pensamento E Aqui Ética Da Responsabilidade Pessoal Então A Epistemologia Envolve Isso Assim A Partir Dessa Ética Espera-se Que O Indivíduo Tenha Relação Direta Com Suas Próprias Ideias E Se Responsabilize Pelo Seu Despeço Vocês Percebem Que Isso Vem Uma Interrelação Quando Ela Coloca Esses Pontos É Uma Interrelação Se Eu Reconheço Minhas Vivências Dentro De Uma Comunidade E Cuido Disso Eu Tenho Consciência Do Que Me Cabe Do Que Não Me Cabe E Do Poder Do Que Eu Estou Estressando E Aí Sim Eu Vou Conseguir Realizar Uma Modificação Inclusive Prática No Ambiente Do Qual Eu Passo Para É Importante A Gente A Gente Pensar Nisso E Mais Uma Vez A Pensar Na Diversidade Não É Anular Sei Lá Uma Perspectiva Mais Impessoal De Conhecimento É Pensar Na Diversidade Então Quando Se Fala Em Autodefinição E Empoderamento A Partir Desse Movimento Epistemológico De Uma Crítica A Essa Universalidade De Uma Valorização Da Pluralidade A Poderia Dizer Assim Mas Sobretudo A Valorização Do Vivencial Do Comunitário Do Essa Consciência Que A Conte A Consciência Então É Isso Que Vai Permitir Aí Sim E Aí Voltando Para o Âmto Mais Específico Que eu estava Falando Anteriormente Da A Questão Das Mulheres Negras É A Partir Daí Que É Possível Se Autodefinir Aí Que A A A A A A ver que a gente vai valorizar as nossas próprias experiências, vai se construir a partir dessas experiências e a partir daí se abre um caminho para que a gente trabalhe essa noção de empoderamento. E essa noção de empoderamento também eu assumo muito a noção que é proposta. Tem o texto da Joyce Bess que fala que é empoderamento, que é uma citação que eu vou trazer aqui, mas a Patrícia Hill Collins, ela trabalha muito em termos de tendo como base uma noção de uma ideia de justiça social. Empoderar ou se empoderar não é se empoderar no sentido individual. Então é esse caminho, o conhecimento dessa necessidade, das vivências e uma tomada de consciência de onde a gente vem. Então é a tomada de consciência da origem, dos sentimentos de não pertencimento social dominado pela masculinidade e pela branquinha. A gente começa a perceber que de onde vem, de onde vem esse não lugar, essa invisibilidade. e essa tomada de consciência que deve conduzir a o que a gente chama de uma condição de empoderamento. empoderamento é autoafirmação e essa definição de empoderamento nos leva para essa noção das epistemologias. Não vamos esquecer esses quatro passos, mas não vamos esquecer, sobretudo, essa ideia de se colocar no processo. não vamos esquecer, enquanto resultado dessa ideia de epistemologias e de vivência, a gente valorizar a ideia de subjetividade. e se colocar essa experiência diz respeito a mim. Então, estou nesse processo. E eu posso falar que diz respeito a mim porque eu tomei consciência disso. Então, as narrativas ou discursos narrativos não vão ser necessariamente impessoais e não ter um problema nenhum. de não ser impessoais. Pelo contrário, tem uma riqueza e tem uma validação de uma experiência. Então, aqui, quando se fala nessa ideia das epistemologias, a gente está trabalhando muito essa questão do objetivo, subjetivo, objetividade, subjetividade. A expressão de uma linguagem no objetivo. não deve incluir o sujeito. E é isso que está sendo questionado. Então, quando se propõe essas malas de epistemologia, inclui o sujeito, sim. Deve incluir o sujeito, sim. Porque é esse sujeito que vai ter que ter tomada de consciência. É essa mulher negra que tem que ter tomada de consciência, de saber o seu lugar dentro desse contexto. então, é nesse sentido que a gente fala a possibilidade da mulher negra se autodefinir é romper com essa ideia de uma industrialidade epistemológica, mas, para além disso, se reconhecer a partir das suas próprias experiências. e aí sim se autoafirmar. E aí sim, é nesse sentido que a gente vai para ideia ou para esse ponto de empoderamento. Empoderamento como o quê? Autoafirmação, autovalorização, autoreconhecimento e autoconhecimento de si mesmo e de suas mais variáveis habilidades humanas. de sua história, principalmente um entendimento sobre sua condição social e política e, por sua vez, um estado psicológico perceptível do que se passa ao seu redor. É a consciência, o sim empoderar essa tomada de consciência que vai levar a essa autoafirmação, a essa autovalorização, que vai permitir a autodefinição que a Patrícia Hill Collins traz. É disso que se fala. Mas não é, e aí, seguindo, né, esse roteiro, mas eu falei lá atrás, não é a ideia de que tudo bem, eu sei o meu valor. eu acendi, eu alcancei um status aí, eu sou, sei lá, vou me colocar no, como sujeito, no, na narrativa, né, eu sou uma professora universitária, não é? eu sou a única professora negra da minha universidade. Eu sou empoderada. Não. Aí entra a noção de empoderamento, proposta que tem a ver um pouco com essa proposta da Joyce Baird, mas dá, mas mais do que isso, né, a Patrícia Hill Collins diz, nos traz uma perspectiva de que eu tenho que fazer algo com isso, eu tenho que conseguir carregar outras comigo, né, que não não estão aí nessa condição, e muitas outras. E qual é a ideia de empoderamento aí? Eu tenho que conseguir ajudar outras a se auto-afirmarem, auto-valorizarem, auto-reconcerem em distintas situações. E por isso que também se diz o seguinte, que é um ponto que a Angela Davis traz, né, por que que a Angela Davis diz, né, quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. É dentro desse olhar. Quando eu me auto-afirmo, auto-valorizo, eu vou movimentar essa estrutura em que eu sou a base. mas eu vou nesse sentido de empoderamento, eu vou movimentar pra que dessa base muitos saiam. Eu vou carregar outros comigo. E isso não diz respeito só às mulheres negras, porque aí a gente começa a questionar e a refletir sobre as condições de opressão, de posse, e por que isso, né? Porque as mulheres negras estão, sim, em situações em termos de classe muito piores que muitas vezes homens negros e mulheres brancas e homens brancos que estão lá no corpo. Então, o que que é de tudo isso que a gente está falando, qual é o movimento e qual é o caminho do feminismo negro, assim, por que que eu coloquei caminhos a serem intercorridos para a compreensão desse feminismo negro, né? Que opressões atravessam as mulheres negras e que fazem com que essas mulheres tenham necessidades específicas, assim como outros grupos de mulheres vão ter necessidades específicas, né? Nesse caso, o feminismo negro está olhando para as mulheres negras. Ideia de como a gente sobrepor ou vai conseguir sobrepor a essas interseccionalidades de outras sons, como a gente vai sair disso, de repente, né? Vai conseguir sair disso. é se autovalorizando, mas mais do que isso, né? Tomando consciência da importância de outros saberes que não saberes impostos por uma universalidade, né? E, a partir daí, tomando consciência de quais são esses outros saberes e, mais uma vez, né? Tomando consciência de quem a gente é em todo esse processo. E aí, sim, a partir do que a gente tem essa consciência, a gente conseguir fazer com que outras e outros e outras pessoas que passam por opressões consigam também esse processo de empoderamento e valorização. Quando a gente fala em preocupação com a linguagem, é a gente sair ou tentar valorizar outros tipos de narrativa para além da narrativa neutra, imposta pelo pensamento eurocêntrico. Passa por aí, quando a gente fala uma preocupação com a linguagem, a gente está querendo ser ouvida, né? Então, e a gente está querendo ser ouvida principalmente a partir de uma experiência, que é a nossa experiência, então a gente se coloca no discurso. Eu tenho toda uma formação no pensamento eurocêntrico. E eu me pego muitas vezes falando de forma impessoal a objetividade dessa linguagem, a neutralidade da linguagem. E eu me pego falando dessa forma de experiências que me dizem respeito aqui mesmo nessa aula. Em alguns momentos eu falo as mulheres negras, não, nós mulheres negras. e é muito interessante isso, porque eu vejo esse movimento e aí tem tudo a ver com o que eu estou apresentando aqui, a própria questão da autodefinição. Eu sou uma mulher nua, enfim, põe em posto todo um tipo de pensamento. Então, a partir daí eu tento, enfim, trabalhar isso, mas é minha própria experiência, mas a questão da linguagem diz respeito a isso, eu tenho que ser ouvida e compreendida. e a partir da minha forma de me expressar. Episcensílio e justiça epistemológica não são exatamente a mesma coisa, mas levam ao mesmo lugar. E qual é esse lugar? É a não valorização de outras linguagens para além da linguagem eurocêntrica dominante. Então, é como se você realmente, esses dois termos, eles discutem isso, matam outras narrativas. E quando fala de temicídio, ele é mais profundo. matam outras formas de se expressar. E aqui, quando falam em outras formas, é a criação de novas palavras. A própria Lélia Gonçalves traz aí termos, quando a gente lê, vai ler a própria ideia da Conceição Evarista, Previdência, são outros termos que estão aí, que são riquíssimos, mas assim, quando a gente fala a partir de uma abordagem universalista, esses não são válidos. Então, é nesse sentido aí que o que é válido é só aquilo que é o imposto universal, essa epistemologia universal, e a gente pode traduzir isso como uma epistemologia da nossa academia. A questão do pacto narcísico, sim, é muito difícil ouvirem as mulheres. Esse discurso hegemônico, ele quer se manter hegemônico, então, desvaloriza algo que seja diferente disso que é assumido como conhecimento, que foge a esses cânones estabelecidos, então, sempre vai ter essa resistência, e eu diria, assim, que é um pacto narcísico, não só branco, mas masculino também, né? Também. Então, é machista mesmo. A filosofia é que aqui, esse é um movimento que a gente está tentando fazer para que as mulheres sejam ouvidas. Então, assim, sim, é um pacto, sim, é um pacto muito forte, muito forte. e com relação ao feminismo negro e feminismo interseccional, eu diria, assim, tentando dar uma resposta breve com relação a isso, é o seguinte, eu acho que enfraquece se a gente for falar de feminismo negro enquanto feminismo interseccional, porque a interseccionalidade, ela pode ser utilizada em outras situações. Hoje mesmo, preparando essa aula, eu vi uma situação, uma publicação de uma pessoa que ela é deficiente, uma mulher que é deficiente, e que estava falando, fazendo referência a um artigo que trabalhava a intersecção, a situação de intersecção de uma opressão que ocorre nas mulheres que são deficientes e são mulheres também. Então, assim, quais as dificuldades pelas quais essas mulheres passam? São diferentes das minhas dificuldades, mas há uma intersecção de opressão aí também. Então, assim, quando a gente fala em interseccional, feminismo interseccional, a gente parece que está ampliando aí. Então, aí enfraqueceria as ideias que são trazidas pelo feminismo negro, porque a interseccionalidade, a gente pode falar de intersecção de vários tipos de opressão. Então, nesse sentido, assim, eu acho que é feminismo negro cuja base é uma noção de interseccionalidade. Não é só a ideia de interseccional, não é isso só. tá? Então, é, pra que seria, na minha opinião, se a gente só trabalhasse feminismo interseccional? Tá, mas, intersecção de quê? Mais uma vez, a gente tem que ter o cuidado de esclarecer esses conceitos e assumir esse conceito dentro do aporte ou da abordagem do aporte teórico que a gente está apresentando. Então, assim, quando a Eze diz, ah, esse conceito pode substituir a perspectiva ou o conceito ou não só um objeto, não precisa. E é disso que eu estou falando. Por que que a gente tem que, a gente não consegue, de repente, pensar que não é isso ou aquilo. É isso dentro daquilo, é isso com aquilo, ou são coisas que estão aí que a gente tem que focar num determinado momento nesse ponto. E quando a gente fala da interseccionalidade como base do feminismo negro, ajuda a entender essa intersecção de opressões sobre as mulheres negras. Tá? Agora, também pode, em termos de análise do discurso, trabalhar isso em outra perspectiva. Por isso que eu acho muito importante da pergunta que veio, não substituir o feminismo negro por o feminismo interseccional, mas trazer a interseccionalidade para essa discussão do feminismo negro, seja do feminismo negro, seja para o feminismo, enfim, as questões das mulheres com deficiência, seja a questão das mulheres trans. Vocês entendem? A gente utilizar esse conceito como um aporte, né? Enfim, conceito alto, a gente poderia dizer assim, nem sei se é conceito, noção, ideia, mas trazer isso para a gente conseguir compreender situações diversas de opressão. E vou dizer para vocês, e aí eu aponto uma coisa e provoco vocês também. A gente está trabalhando na linguagem, nessa linguagem, que é a linguagem acadêmica, eurocêntrica, objetiva, e a dificuldade que a gente tem sim de se destacar nisso. Então, para que não se esvazie esse conceito, a gente não tem que ampliá-lo, não tem que, a gente tem que conseguir compreendê-lo dentro das especificidades do debate. Esse é o meu ponto de vista. Então, quando eu trago interseccionalidade para o feminismo negro, eu estou trazendo como uma ferramenta para que se compreenda o que acontece com as mulheres negras. E é isso, posso usar esse conceito para outras narrativas. E, para mim, está tudo bem. Essa é a minha, enfim, é a forma como eu tenho isso. Quando se coloca ali, a ideia de empoderamento, e quando se traz esse exemplo, que eu trago o exemplo, porque eu consegui, as feministas negras, elas são contra esse empoderamento liberal. Você entende? E aí, eu não vejo como ir de encontro ao que é falado no feminismo marxista. É nesse sentido. Então, eu não trouxe aqui esses pontos da questão política, do capitalismo e tudo mais, mas as feministas negras, elas estão, e a própria Angela Davis, enfim, uma marxista, ela trabalha muito a partir dessa perspectiva. É o pano de fundo aí. O que está oprimindo é também esse sistema. E esse sistema, ele cai em cima de quem, basicamente. Por que as mulheres negras estão aí, lá embaixo? É também pelo modo como o sistema funciona. Mas, quando vocês colocam a ideia do empoderamento, a gente tem que ter um certo cuidado e explicar que não é esse empoderamento sim liberal, porque esse empoderamento, ele oprime as mulheres que assumem essa posição de chefia, de repente, elas oprimem outras mulheres. E não é isso. Quando se fala no empoderamento como uma tentativa de pensar para além, ou uma tentativa de pensar a partir de uma perspectiva de justiça social, a gente está pensando em mudar essa base. Quando Angela Davis traz aí essa ideia de que quando a mulher negra se movimenta, ela vai movimentar toda uma estrutura social porque ela está falando do quê? Onde estão essas pessoas junto com os outros? Então, é nesse sentido, eu não vejo conflito aí. Só que a gente tem que ter um grande cuidado quando utiliza esses termos, porque há esses verbos. E quando eu trago o exemplo aqui é, ah, eu consegui, basicamente isso, você conseguiu, mas não é disso que a gente está falando. Você é um de repente dentro de uma situação em que a maioria não consegue e está aí em condições terríveis. Então, é disso que a gente está, ou, né, dentro do feminismo negro, é disso que a gente está falando. A gente pensar esse empoderamento no sentido de consciência e de ter uma consciência de classe, inclusive, que é fundamental. Quando se fala consciência do seu lugar, poxa, se eu estou num lugar lá que é um lugar que não é de privilégio, por que eu estou nesse lugar? O que eu vou fazer aí? Ah, vou só tentar sair disso? Não, isso aí não é ter consciência de classe. Então, eu acho que, sim, a gente caminha junto nesse sentido. Pelo menos eu vejo feminismo negro, feminismo marxista. aí, uma crítica a esse empoderamento que é um empoderamento que, sei lá, eu coloquei como liberal, não é? Mas, não sei, a gente pode pensar em outro sentido. E teve um outro ponto que eu acho que o Henrique trouxe com relação a empoderamento, né, que vem dessa ideia americana, em Parma. Eu acho que, para a gente entender essa ideia de empoderamento, a gente tem que perguntar e que poder é esse, né? Quando você, Rita, trouxe a questão do atribuir poder, né, a gente está, mais uma vez, né, não é nos moldes como o poder é atribuído, hoje em dia, mas é sim, empoderar e atribuir um certo poder da fala, da narrativa daqueles que nunca tiveram dose, né, para conseguir, eu não diria nem competir, mas para conseguir aparecer aí juntamente com aqueles que, no final das contas, oprimem o tempo todo. Então, algum movimento tem que ser feito nesse sentido. Não sei, são coisas que eu penso a partir do feminismo negro, né, e no sentido mais geral. E teve um outro ponto que a Rita trouxe da interseccionalidade que pode apagar essas questões de base. Não vai apagar, não vai apagar, porque no fundo tudo isso acontece porque a gente tem um sistema capitalista que está na base. E aí, quando a gente vai analisando mais, a gente chega aí. Sim, Angela Davis, é uma ótima referência. Eu, particularmente, em termos de linguagem, uma linguagem que, para mim, fluiu mais, no início das leituras, foi a linguagem da Bell Hooks. Aproximei um pouco mais. li Angela Davis e li em paralelo. Li Angela Davis e em seguida li o Bell Hooks e aí eu percebi que eu li todos os textos da Bell Hooks porque aquela linguagem fluía mais. Mas eu acho que, sim, Angela Davis é referente, ela traz todos esses pontos que é muito, muito bom. O ideal é selenho, né? Tchau.